Show de bola, continuando a história. Eu vou deixar em português só mais dessa live, ok, pessoal? Depois terá um pouquinho em inglês aí pra... Temos que avisar pra Egg que nós ganhamos esse dinheiro, né? We need to advise for him that we won more than ten thousand dollars. Temos que avisar que ganhamos muito dinheiro. Ué, os caras que queriam fazer mais roubo. Uh! Haha, esse cara... Anyway, somehow it didn't, but... We got to talking, and they suggested a parlay, to end things, like gentlemen. Com o Driscoll. Then... If you lost your minds... They're always telling us Dutch, do what has to be done, but don't fight wars in. They want to carry, it's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because he'll be protecting us. Nós podemos ser a armadilha da armadilha. Trap of the trap. Cara, que ideia. É, podemos, por exemplo, ser o trap da trap. Com o Driscoll. Só falta só o líder. Ehhh, that's why they hate each other. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go, you and me with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Ehhh, então como vai ser, então? Podemos fazer o algo inesperado. Mount up then, Morgan. Let's go then. Yaaah! Saúde! Bless me! Vamos lá, né? I'm here, right? I'm just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall. And his private army. Then, who knows when this local hillbilly thing will come to a head. We really need to fight on all these fronts. And O'Driscoll. Well, there is wisdom in there. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. So get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Yeah. And me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us. Okay. Just keep calm. Cause I'll give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I am the best. I am the badass. Fala assim. Fala assim, pessoal. Badass. Como se fala? Os fodões. Fala assim. Ta стрela. Bنا aац Alta. Virganda. Just colocamos totally Elle. Eleolis. Mas, um leurredor, vamos! O Lão, seu deus, o Lão! É, scrapes. Soprnes. Ei, ali. Fala as cenas. obtain aussie Vou, Driscoll! Obrigado! 伊-Wald! Obrigado. Obrigado. Desculpa pessoal pelo ter parado. Desculpa pessoal, tava meio que... Desculpa pessoal, tô parado agora, o problema é nem os técnicos, entendeu? Desculpa pessoal. Desculpa pessoal, esse é meu problema. Desculpa pessoal, não há alguma coisa. Isso é fã, de todos vocês. Pode ser. Micah pode ser cheio de fã. Colmo Driscoll pode ser cheio de fã. A promissão desta grande nação. Mano criou igual. Liberdade e justiça para todos vocês. Isso pode ser desculpa pessoal. Mas é vale a pena tentar. É vale a pena acreditar em. Você não vê aquele lugar? Eu não sei se você vai tentar. O que eu pedo é que você vai tentar. Vamos lá. Caralho, o negócio vai ser meu doido aí. Caralho, owin, você não vai tentar. Caralho, eu vou até preparar você aqui. Caralho, vamos lá. Caralho, você está forte. Caralho, senhor. Caralho, você é forte. Caralho, você não vai tentar. Caralho só, Alvarez. Amém. Tchau, Dutch. Foi um tempo. Claro. Então, como está a ganga? Nós ainda acreditamos em você. Um mundo melhor. Um mundo puro. Como está isso acontecendo? Não, não sei. Só bem. Como está aquele score que você roubou a mão? O que é? Oh, eu gostei. Como eu disse, esse é um liderador charismátic. Muita vez em nós. Muita vez em nós. Um monte de problemas. Eles me ofereceram um preço, Dutch? Para te levar? Por que você não pegou? Bem, ainda pode. Eu... Desculpe... sobre o seu irmão. Gale nunca gostou muito. Eu... gostei... Annabelle. Vocês sempre amam as mulheres, Dutch Vanderlinde. Eu gostei sobre você. O que estamos fazendo aqui? Com... Isto está terminado? Uh... Deu ruim. Ah não, ferrou. Ferrou muito. Eu não sei. O Column tem uma sensação. Eu não sei. Eu não sei. Em tempos estranhos... Eles mataram o Seamus. F***am a maioria deles. Com essa pele de Bellacomo, nós podemos desenhar todos eles. É verdade. A gente não pode desenhar um... É um espelho para o Seamus? F***... Eu tenho... F***am a te matar? Ah... Ah, sim. Ah, não. Claro que não. Não é. Pô aqui cara, filho da mãe. Vai se ferrar. Oi, ele matou? Tchau. 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 Finalmente! Pegue os armas lá! Arthur Morgan. É bom ver você. Eu quero te matar. Como é Will? Eu não me sinto. Você vai. Acertei, não é bom. Agora, me diga. Um bom arma como você, mas por que você ainda está caminhando com o dutch? Você poderia vir comigo e fazer dinheiro real. Não é sobre dinheiro. Não, não. É o dutch famoso carros. Você matou um monte de meus filhos. Ele não matou mais, o otário. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que você está falando. Você mentira, meu amigo. Mas eu pensei que o dutch ia preencher a verdade. Deixe-me ir embora, e ir embora, e ir embora, e vergonha entre vocês dois. Todos temos problemas reales agora. e ir embora, e ir embora, e ir embora. E ir embora, e ir embora. Ir embora. O dutch é tão frio. Ele iria ir embora. Ele iria irá morrer aqui. Uma velha, e o de novo, ou o de novo, deu ruim. Arthur, eu te esqueci. A gente vai matar o cara de uma mina bem legal. Se eu chegar no momento eu vou matar ele. Espera aí que eu já vou balançar Fugindo legal, meu amigo Espera aí, precisa aquecer, né? Ah, pra me curar então E é pra tirar a bala É, antigamente é assim, meu amigo Só quem... Ah, esse cara podia ser médico, meu amigo Fui, eu, hein? O que? Será que deu pra curar? Eu quero ir fora Ah, não, eu vou voltar em um minuto O que do diabo? Aqui, otário Primeiro aqui, ó Agora o outro, eu vou chegar com tudo Você que ela tem arma, não? Ué Ai, meu pai Calma, calma Ah, tem que montar no cavalo? E se eu ficasse ainda assim? Será que dá certo? Ah, eu vou assim, ó Deixa eu ver se dá certo Eu consegui ir embora É, porra Alguém mandou mensagem aí, peraí Boa, cavalo Boa, cavalo Meu salvador Mistério, cara Esse é o nome do meu canal Esse cavalo é brabo O que é isso? Arthar! Arthur! 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 Eu te disse que era uma desculpa. Meu garoto, meu querido garoto, o que? Ele me pegou. Eu me deixei. Sim, você fez. Miss Grimshaw, eu preciso de ajuda. Robert Swanson! Não, claro que ele estava. Desculpe, Arthur. É um pouco tarde, por favor. O que é isso? Mr. Morgan, Mr. Morgan, você está seguro agora. Vamos lhe dar para a cama. Você está seguro agora, Arthur. Meu Deus! Você está seguro agora. Está bem legal. Você está bem? Miss Grimshaw, você vai ficar com ele por um tempo. Claro. Você vai ficar com você. Você está em casa. Você está em casa. É, vai demorar um tempo para se recuperar. Poucas semanas, ah não, foi da avenida, ainda foi semanas, porra. Eu pensei que eu ia te burrar, Sr. Morgan. Pô, estou vivo. Olha a minha barba. O cara está envelhecendo, olha. Olha a barba do cara, haha. Eu sou brabo, cara, Arthur morre, Arthur brabo é vivo. Ah, meu Deus. Pô, mas aí, pô, foi pra ferrar. Obrigado, alguém que já pegou umas armas que foram roubadas. E o dinheiro ainda continua comigo, então... Provavelmente alguém que deve ter feito tipo uma... Deve ter rachado. Olá, Sr. O'Shea. Esqueci tudo, por que não? Eu fui roubado, eu quase morri. Eu estou fazendo tudo para a gangue. Então, você precisa respeitar. E olha, mais uma missão aqui do... Da foto. Part 5. Caraca, 5 missions. Ah, eu posso ir caçar. Mas não era dinheiro? Vamos caçar. Deve ser maneiro, hein? Deve ser maneiro, hein? Mas aí, que missão foi aquela, meu amigo. E aí, foi, pô... Foi maneiro. Mas aí, os caras são meus burros também de não ter visto ninguém atrás. Eu estou barbudo... Ah, eu estou parecendo o cara do Samurai Jack. Pelo amor de Deus. Ó. O cara é barbudo. O cara é barbudo. Eles morreram quase como um. O bairro foi, meus pais foram. Eles foram o centro de toda a vida. Nós não poderíamos sobreviver sem eles. Eles nos ofereceram com tudo. A comida, a roupa, a segurança, as ferramentas... Foi muito respeito. Eu não me lembro muito da minha idade. Mas... Eu acho que meus pais... Nós praticamente mudamos com o whisky. Ha, 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 ha. Bem... Meu pai também fez isso. Então... Onde estamos? Volvamos para o Heartlands. Ok. Parece que há muito brilho e caos recentemente. Você se preocupa se nós apenas jogámos e gostarmos do silêncio por uma vez? Eu preciso acelerar minha mente. Claro. Tudo bem. Eu só não atiro em você porque eu tô... Tô... Um cavalo. Você está bem, cara? Você está forte, cara. Você está forte. Sim. Eu não vou para. Eu não vou para. Eu não vou para. Eu... É o que? Se inscreva no canal. 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 Okay. Se inscreva no canal. 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 É verdade. Olha! Mais desvias! Tem que ser eles! Vamos! Cuidado! Olha os caras tão machucados. Vocês falaram que os bichos tiraram essas bisons? Qual é o teu problema? Eu disse... vocês falaram que os bichos tiraram essas bisons? Calma-se, você negro e negro. O que é que você é? Eee, racismo! Racismo! Eu tenho uma família. Uma família. Não me pegue. Seguindo, Charles. Eu vou te dar uma resposta. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está matando esses bisons e deixando eles em uma rota? Eu não sei o que você está falando! Calma-se, diga-nos que você está morto! Oh, ok! Eu vou te dar uma resposta para matar tantos que pudemos. E fazer isso parecer que eles eram índios. Só matem ele, Arthur. Não! Por favor, não me matem! Eu te pedo! Tá fazendo o mal e é racista. Se ferra! Eu já ouvi o suficiente! Pessoal, ele é racista! Cara, os pessoal disseram que ele foi racista. Isso é o que você merece. Eu vejo isso. 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 Eu vejo não. Eu vejo não. Eu vejo esse som. O que eu vejo isso? Ah Museum! O que é? É, ué, quem sabe, e ainda vou aproveitar Vou aqui na missão Ou, belicione ou damage É tão bom Estou contando É que foi Well, eu sei Que foi Que foi E que foi E que foi E que foi Que foi Que foi O fale Sim Come on, come on Oh, no Oh, no Oh, no Sorry Lord have mercy Oh 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 Olha Eu não sei de nada Eu só sei que o cavalo é assassino, entendeu Desculpa, mas Meu Deus, o cavalo é assassino Meu Deus, o cavalo matou mesmo Caraca, o cavalo filho da mãe matou Meu Deus cavalo assassino olha olha a temperatura e agora as temperaturas ficam mais frias de acordo com o tempo meteorológico demorará será uma semana de chuva então se preparem fica em casa hahaha fica em casa se prepara pois a semana toda será chuvosa cadê tá vamos agora chega de lá vamos encontrar o cara pela quinta vez ajudar o cara a tirar uma foto vamos lá eu não sei que recompensa e dará no final mas eu sei que ele me deu uma foto do jogo bem brabo é o cadê aqui o pai é a minha amigo oi é oi é a chance o que não cair O que você está gravando? Iguas. Você sabe, as imagens são realmente maravilhosas. Tudo graças a você. Eu seria um pobre criatório ruim por agora, muitas vezes, mas para você. É um prazer. Por favor, saia do lado da caixa. Estou tentando encontrar um eguo lá. Sim, eles são maravilhosos. Mas, além de você, eles podem voar. Muito verdade. Você realmente acha que eu sou um buraco, não é? Você acha que eu sou um maluco que eu só vou descer do lado da caixa? Não, mas... talvez um pouco. Por favor, senhor. Eu sou duro, mas não é tão duro. Essa área é muito feita. Muito, muito... Oh! Oh! Ah! Verdade! Você está certo. Eu sou um burro muito buraco. Me dê uma mão, por favor. Me deixe de sair da minha misericórdia. Venha aqui. Ah! 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 Ah legal olha aqui olha ali olha cá que legal gráfico impressionante isso é um gráfico de um jogo que não tem explicação meu amigo daqui é o red dead meu amigo daqui é o red dead vou doar esse negócio não sei como que eu faço tá estou aqui e pra fazer a travessão tem que ir pra cá o clima ponte é península ao não se chama península eu acho que é a travessão Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. 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 O cara, o cara matou o erro. O cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara. oi 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 captain oi 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 É a cidade de Grey's O próprio xerico está querendo nos matar E querendo nos matar O único Grey's que eu vejo aqui É você Querendo nos matar Você quer que nos viremos? Onde viremos? Oh Bill Viremos na terra agora Não faça isso Você sabe que não podemos fazer isso Você põe a arma, chefe Eu vou derrubar o seu braço Você quer se juntar com seu pequeno amigo? Viremos! Você é um homem Morgan Mas nosso amigo morreu Ele era um bom filho Bom, como eu era para saber? Deixa eu ver Eles nos colocaram antes Eles não nos gostaram Nós destruímos a sua farmácia Eu poderia ir? Vamos lá Nós fomos destruir a fazenda E roubar os cavalos E desconfiaram da gente Isso é verdade Mas eles não sabiam que era a gente Então eles já eram ruins Oh, você está tão alto e poderoso Mas você não é melhor do que o resto Nós Eu passei com vocês jovens perto de... o quê? Seis meses agora? E tudo que você já fez Foi complainar Você podia lutar Mas você não pode pensar Você não pode fazer isso Ok, coelho Bill Pegue os jovens Meu Deus Meu Deus Até a próxima Meu amigo! Pô, me pegaram legal! Aqui estou sendo vivo ou morto? Maravilhoso! Ficou feio demais! Meu Deus! Vamos fazer essa missão, meu amigo. Ah, mas pô, os caras já estão meio retramados. É porque os caras estão meio quebram, porque eles roubam os carvalhos, né? Cadê um cara que estava falando? Vamos ver o que vai acontecer. Estou pedindo mais um. Vamos ver o que vai acontecer. Onde está o meu filho? Onde está o meu filho? Onde está o meu filho? Eles pegaram o meu filho. Quem pegou ele? A mulher de Braithwaite pegou ele. O Kieran viu alguns amigos que parecem Braithwaite. Onde está o meu filho? Se qualquer coisa... Onde está o meu filho? 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 Então, me ajuda. Agora. Ele vai ajudar. Meu Deus. Estamos tentando sair da minha casa. Você precisa de uma arma. Por que não? O Mika, o Kieran. Se qualquer um estranho se derrubar, você o matar. O resto de vocês... Vamos lá! Caraca, que foda, todo mundo indo atrás do garoto. Vamos pegar aquele cara que vem. Let's get the fucking boy back, my friend. Fuck you. Let's kill everyone. Fuck that. This is so amazing. Look at the music. How the hell did they get to us? I don't know. They want to come back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got jacked. I hate to break them here, but... I don't think there is any gold. If there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. So, in this city, there was no gold. After all that, another one is missing. They were underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So, come on! This is our ... Iesserdenounds. I saw you. This is a image of a distance. I killed my cat for example... halten looks y' whippingly. My lizard is怎么 out so that theina is removed. Unknown is notcs but I try to no longer pursue. I think you can see. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, que foda. Pô. Show de bola. Nós vamos invadindo lá. Onde era pra ter pelo menos os ouro. Na verdade não, tem duas famílias. Uma família onde mora a menina e outra família do cara lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já acabamos já com aquela cidade lá do Grey. Peraí. Peraí, meu Deus. Preciso fazer daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então... Isso é... Isso é govardia, hein? Covarde. Vai se ferrar, seu otário. Covarde. 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 Toma 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 No 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 M Schulz Srir O que você quer que eu me matar vocês, mulher? Você cumprida! Onde está o garoto? O quê? Nós vivemos nesta casa há 120 anos. Nós nunca tivemos problemas, sem os caras. O garoto? Quem o tirou? Você matou meus filhos! Oh, e eu, provavelmente, matarei o resto deles, se você começar a falar. Oh, eu sei o seu tempo. Onde está o garoto? Você filha! Tudo bem, vamos sair daqui. E o que é isso? Ela não quer dizer, otária. Pô, é uma velha também, mas ficou sacanagem. Tem mais de outros tontos para lidar com isso? Não, eu acho que eles estão todos mortos. Isso é certo, acolhe esse doco para a terra. Você vai ter certeza que está aqui. Nós estamos em todos os lugares, Dachios. Que que é? Você conseguiu isso, Arthur? Eu acho que é o fim do jogo do maldito. O que é o jogo do maldito? Vamos lá. Para você aprender, mulher, a não fazer isso com a família. Olha. Eu não me deixei. Eu nunca me gostei. Por que você levou o garoto, senhora Brateway? Você pegou o meu caro, senhora Brateway. Você pegou o meu caro. Você pegou o meu caro. Você pegou o meu caro. Você pegou os caros. O que é que é o garoto? Meu filho. Os meus filhos deram a Angelo Bronte, então o meu filho é Saint Denis. Ou então, na minha voce para Itália. Vamos lá! Porcer, vamos lá. O que estamos fazendo com ela? Deixe-la. Eu disse que ela estava louca. Ela era maluca mesmo, hein? Mas é óbvio que os caras também fossem meio culpados. Começou roubando os cavalos para ganhar dinheiro, né? Mas, pô, pegar uma criança e botar uma criança no meio é covardia. Então, eu não sei o que é pior. O que vai funcionar, John? Vai funcionar. Escute o dutch. Eu não esperava que você entendesse isso, mas eu nunca estava mais orgulhoso de você que eu estou agora. Mas você está fazendo a coisa certa. Eu não tenho que sair desse garoto de novo. Eu... Ela... Ela vai nos matar. Eu sei. Mas, olhando para isso, logicamente... Esse garoto está bem. Ele levou a ele para nos assustar. Ninguém leva um garoto para nos assustar. Ele está certo, John. O que você acha, Arthur? O garoto está bem. Mas... Claro que Marston está assustando. Nós estamos aqui, não estamos aqui. Nós estamos aqui para o garoto, né? Estamos aqui, não temos que sair. Nós estamos aqui, não temos que sair. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ei, Dutch. Nós temos um problema. Não é um problema. Os visitantes. Uma solução. Hoje, a gente tem uma boa boa pessoa. Sr. Vanderlin, Mathews, eu acho que é. Quem é você? Rip Van Winkle. Ah, bom dia, senhor. Agent Milton, detetive Pinkerton. Ah, Sr. Morgan, bom ver você novamente. E a que nós nos damos o prazer, Agent Moron? Não sei se você está consciente, mas isto... Isto é uma terra civilizada, agora. Nós não matamos todos esses savagas, só para permitir que os amigos de você actem como dignidade humana. E a decência básica foi fechada ou ainda não inventada. Isto é feito. Este lugar... Não há nada. Vá em amor com a alegria. Ele se esqueceu e encontrou apenas aptas. E é uma consequência que te permite tomar o que você quiser, matar quem você quiser e colar o resto de nós? Quem fez você o messiah dos seus perdidos souls que você levou tão terrível? Eu não sou nada, mas um procurador, Sr. Milton. Você não é muito do nada do que um matador, Sr. Vanderlei. Mas por um motivo. É hora. Você vem comigo. E eu dou o resto de você três dias para fugir, desaparecer e viver como seres humanos em algum lugar em outro lugar. Você veio para mim? E... Precisa a vida e a vida em este... Descubro de... Descubro de... Descubro de... Descubro de... Para que eles possam viver... E morrer... Não é tão bom. Descubro de... Não quero matar toda essa pessoa, Dutch. Só você. Nesse caso. É o meu honor. Se convosco. Descubro de... Descubro de... Descubro de... Tenho uma saída para manterem. Eu acho que seu novo amigo deve sair agora, Dutch. Você está fazendo um grande erro, todos vocês! Sim, bem. Nós temos algo. Algo para viver e morrer. Como horrível para nós. Sr. Milton, parça de nos seguir. Eu vou sair de breve. Eu estou com medo de não. Quando eu voltar, eu estaria com 50 homens. Todos vocês vão morrer. Seguir de este lugar, loucos. Rua! Vamos, peça suas mãos de mim, garoto. Racismo. Ah, eu vou matar esse cara. Racista vai morrer na hora. E o garoto vai ter que salvar depois. Puxa. Ah, foi onde pegamos o dinheiro. Vamos lá pegar o Jack. Vamos lá, John. Isso é louco. Pô, acho que é meio irmão esse cara aí. Tipo, John. John, John Marston. Temos que salvar o garoto. Vão... ... ... ... ... ... ... ... é o que seria o problema e agora o outro lugar de novo a burrice nunca é plena, meu deus calma então, de qualquer forma, não estamos acostumados com Jack e Jay estamos no final da rua novo lugar para ir pegando um atalho e aí 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 Agora vai ser nosso. Eu sabia que você ia vir. Tchau, Nana. Você é um dos colegas. Eu gosto de você. Os pesquisadores. Os velhos. Os colegas. A armada de criminosos que roubam nossa terra e nosso governo. Mas não, só um governo não. Meu Deus. Echem. 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 Echem! Echem. 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 E aí eu posso dar uma melhorada nessa casa. E aí eu posso dar uma olhada nessa casa. Pô, vai ficar assombrado, hein? Ah, tá. No rio. Dá pra ver porque o rio era poluído, né? De tanto jogar corpos. Ok. Nada aconteceu. Ok. Nada aconteceu. Ok. Nada aconteceu. Ok. Nada aconteceu. Ok. 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 E todos os corpos e os aligatórios, é muito bom. Eu adoro isso. Miss Cremshaw, Mr. Pearson, vocês dois trabalham sua mágica. É verdade, de declarar. Pega um carro comigo. Claro. Lorde? Sim. Posso ter uma palavra com você? Não, não agora. Você acredita essa, garota? Tudo que eu tenho acontecendo, e ela quer falar. Tudo bem? Eu tenho mais coisas importantes para preocupar agora. Sim. Precisamos de preocupar com o garoto. Precisamos do garoto. Precisamos de ir para o garoto. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went ok? Yes. That was a major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We're going to get that boy back. Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Suntling, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with me. com ele. Claro. E sobre Pinkerton? Eu tenho certeza que ninguém nos seguiu. Nós mudamos rápido. Nós deveríamos estar seguros por alguns dias aqui. E então? Eu acho que precisamos ir um pouco mais longe. Colocar um oceano entre nós e tudo isso. A messa com essas duas famílias, a perder Sean. Eu vejo coisas diferente agora. Por um longo tempo, eu realmente acredito que o paradiso está em algum lugar no oeste para nós. Mas eu... não sei mais. Então, nós moramos no país agora? Talvez. Eu ainda estou pensando sobre isso. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Mas precisamos fazer mais ou menos. Os dois roubos. Mas a ver se é ok. Ok. Aqui ela está. Uma verdadeira cidade. O futuro. Bigas cidades. Onde você está. sempre repelando. Era aí onde estava. Onde que eu fui uma vez. Para vender meus apegas. Vem ver o que você pode descobrir. Sim. É aí onde tem carro que não precisa de... Caramba. Capítulo 4. Andenice. Caraca. Outro capítulo. And there. And here is the boy. Meu Deus. Hey, partner. É só! Que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer, não é? Meu Deus do por. Muito bom. O que é isso? O que eu sou veio expedir agora? Ah, pra que Cavasso já tem um bom? Onde que é agora? Aqui, Sandinís, next chapter. Um momento. Vou ver aqui rapidinho. Sandinís, a cidade do futuro. É aqui que você não precisa de cavalo. É aqui onde já tá bem futurístico. Podemos dizer que é uma Nova York. 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 O que é uma Nova York? Um. Podemos dizer que é uma Nova York. Preciso de medicina. Toma. Você é o filho de arroz. Você é uma cara que não fecha. Você é claro. Obrigado, senhor. Eu vou te ver. Algumas coisas você aprende do meio difícil. Sim, você pode... você pode dizer isso de novo. Você pode se encontrar lá. Não vai ter alguém que sejam em volta a próxima vez. A gente quase morreu. Aí começaram aqueles traumas. Aí podemos ver como a industrialização está acabando com as terras, a fumaça. Pô, isso ao mesmo tempo é uma coisa crítica. Esse daí foi o começo, só dizendo. E olha que antigamente ainda tinha muita terra. Caraca, nova casa. Preciso dar uma equipada legal. Esse avião parece que eles estão fazendo tudo bem. É ruim que aqui não tem banho. Ei, velho. Olá. Olá, bom senhor. É lá em cima. O que é o problema? O que é o problema com você? Tá bom, mano. Vou fazer um negócio aqui. Registro. Tu ligou esse A aqui, gente? Paga abaixo. Tu ligou o A ali? Cadê o negócio? O A, porque tu ligou? O A. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Para melhorar, pessoal. Pô, vocês pagam alto demais. Caramba. Dizem que as coisas de tudo bem. Eu vou pegar outro carro no sininho. Não tem mais nada aqui. Eu vou pegar outro carro. Calma no queimando. Não tem mais nada aqui. Vou pegar outro carro. Dizem que você vai pegar a de uma camada. E embalagem. Solou que você quer ganhar outra coisa seminha. Hoje vez em uma camada. Dizem que eu tenho feito. Dizem que as coisas são o outro lado. Dizem que as coisas estão lançadas. Dizem que as coisas estão estão lá. Dizem que ela. Dizem que as coisas estão lá. E aí, gente. E acho que as coisas são lá. Dizem que as coisas tem várias coisas que estão not法adas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto